Queria ter tido mais tempo e ter te conhecido melhor. Oi Esther, trago uma notícia. A mãe, sua avó Antônia, faleceu agora há pouco. Nessa casa, nessa madeira, fui menina e me vi mulher. Fui filha, fui mãe, fui avó. E tanto amor eu dei, tanto amor eu senti. E tanta dor, tanto sofrimento, superei. Mas no final, você estava certa. As coisas materiais, se vão. Mas um pedaço, eu tenho certeza que fica. E tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto